Com o app Chamados você conseguirá fazer o acompanhamento das suas demandas e também vai poder criar automações de status para que quando o seu cliente não te responder em um período de tempo o Desk automaticamente toma uma ação como por exemplo finalizar esse chamado. Além do mais você conseguirá criar rotinas recorrentes para que aquele chamado que acontece de tempo em tempo você não precisa criar ele manualmente o Desk faz isso por você e com isso você ganha mais tempo e aproveite melhor o seu dia.